Hoje em dia, quando eu passo no canavial, eu vejo a seiva da cana pulsando para se tornar tinta. Então, eu peguei o açúcar, misturei com um pouquinho de água e com um pincel para sair na cumbuca. Eu achava que ia sair alguma coisa cristalina, igual ao cristal do açúcar. Mas a minha surpresa foi ver que surgiu um traço preto. Eu achei esquisito assim, aí botei debaixo da água a cumbuquinha de cerâmica, abri a torneira, raspei e aquele traço se manteve inalterado. Porque foi feito um insight, na mesma hora que eu olhei para o açúcar e vi milhões de coisas. Eu vi tudo isso, todas as possibilidades e a escravidão que é o que mais me faz relacionar com o açúcar e com a técnica. Aí, eu levei para artistas bem conhecidos aqui e mostrava, olha, isso não existe não. Isso não existe. Ceramistas também importantes, sabe? Daqui de Recife, artistas importantes. Então, eu percebi a responsabilidade dessa técnica nas minhas mãos. E o que fazer com ela, né? A cana estava virando tinta, né? A cana tinha virado tinta. Eu desenvolvi, logo no início, um símbolo para canabarro. A partir desse símbolo, que tem a ave e o ovo, eu comecei a fazer desenhos. Então, eu tenho vários desenhos, sabe? Mas, onde o princípio é sempre ave e o ovo. Eu sou artista. Desde pequena, nasci artista, nunca tive competência para outra coisa. Digo competência porque, realmente, eu tentei outras coisas. Mas, ser mãe e artista foram as coisas que eu me dei bem, né? Eu nunca fui ceramista, né? Eu não faço as minhas próprias peças, né? Eu não sinto necessidade de criar minhas peças. Porque eu também descobri o design das panelas de barro da nossa laria popular, né? São panelas, são utensílios de barro e, assim, com design milenar, secular. Eu comecei a usar esses utensílios. Ao carregar, montar um sobre o outro, eu vi que eram módulos que tinham uma estética bonita. Aí foi quando eu comecei a fazer pinhas. O primeiro era o açúcar, mas o açúcar, ele não tem a mesma força do caldo da cana, sabe? E quando eu diluo o açúcar com a água, fica um pouco ralo, sabe? Mando moer a cana com casca e tudo, porque a casca também tem um pouco de cera, tá? E eu acho que fica mais forte, agrega, sabe? Ao caldo de cana. Aqui eu compro o caldo de cana nas estradas, né? Em qualquer lugar que aqui tem caldo de cana. Aí compro, faço minha tinta e pinto. E eu digo que o que fez a cana virar tinta foi o adubo. O barro onde a cana nasceu, onde a cana nascia, né? O nasceu ou vem nascendo, tem um barro adubado, com sangue, suor, lágrimas, saliva, urina, fezes. E pedaços de corpos, até corpos inteiros dos trabalhadores. E isso vem há 500 anos, porque antigamente não era brincadeira, não. Antigamente era assim, palma a palma, o pessoal lá, os escravos, né? Plantando essa cana, plantando e replantando, plantando e replantando, né? Então, eu digo que ela virou tinta, né? E por conta do adubo. E assim é como se existisse um imaginário a ser revelado, sabe? A tinta, essa tinta, que quando você vê a tinta canabarro vindo da cama, é como se você estivesse vindo e vendo todos os antepassados, todo mundo que passou por ali, né? Eu vejo a cana pulsando para fazer arte, e como arte, fazer algum movimento que acabe com essa tirania, né? Eu vejo a cana pulsando para fazer arte, e como se você estivesse vindo e vendo todos os antepassados, e como se você for книha, informações, Legenda Adriana Zanotto 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 A cana-de-açúcar tem muita história para contar. Cansada de tanta mentira, resolveu em tinta se transformar e essa história ela mesmo cantar. Chamou o amigo Barro para essa história também contar, pois nenhuma cana cresceu sem o Barro lhe ajudar. Sabendo o quanto é doce e quanto amargo pode se tornar e para a formiga evitar e não mais mentira contar, a cana e o Barro no fogo foram se juntar, dessa vez não para fazer doce, mas para a história contar. O Barro aguenta fogo, todo mundo sabe. O açúcar aguentou, no Barro grudou, ficou preto de se admirar. Mas antes lembra quando no fogo entra, com cheiro de açúcar queimado a se espalhar, canabarro tem muita história para contar. O Barro aguenta fogo, todo mundo sabe. 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 O que é isso?